Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. E hoje tem uma seleção lindíssima com modelos de vestidos brancos, para usar em várias ocasiões, desde momentos do dia a dia até ocasiões especiais. A cor branca é uma cor neutra que cai bem em vários looks. É uma cor que combina com tudo e não tem como errar nessas combinações. Funciona muito bem com jeans e com roupas sociais. A cor branca é uma cor que simboliza alguns momentos marcantes de nossas vidas, como o casamento, por exemplo, pois simboliza paz e pureza. Trouxemos alguns modelos de vestidos variados, para usar em momentos como no casamento civil, para usar no final de semana, para usar no final de ano, para o trabalho e para vários outros momentos. Alguns vestidos possuem modelagem mais soltinha, no estilo mais leve e confortável. E também tem alguns modelos que definem mais a silhueta, no estilo mais sofisticado e elegante. Os vestidos são sempre charmosos e permitem a mulher se vestir de uma forma muito feminina e delicada. A união do vestido com a cor branca dá ainda mais sutilidade e delicadeza ao look. E você, também gosta dessa leveza que o branco traz ao visual? E a facilidade que ele tem de combinar com várias outras peças? Comenta para a gente saber! Se tiver muitos comentários, vamos fazer uma outra seleção com vários outros modelos de roupas lindíssimas na cor branca para você! Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de roupas que trouxemos hoje! E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades! Lembre-se também de compartilhar com as amigas, elas também vão gostar desses lindos vestidos brancos!